A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos mostrar para vocês aqui algumas imagens, algumas tomadas que fizemos aqui. Ok? Ali a bomba de captação de água para a cidade de Januária, norte das Minas Gerais, Brasil. Nossa cidade continua sob lockdown e a ideia de hoje é mostrar para vocês imagens aqui do dia a dia no Rio São Francisco, o dia a dia barranqueiro. Após a cheia, né? Que não chegou a ser uma enchente realmente. Aqui na margem esquerda do Rio São Francisco. É de chamar a atenção o vai e vem das embarcações. E peço a vocês que se gostarem do vídeo, por favor, não saiam do mesmo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, tá bom? Se inscreva no canal, hein, moçada, para nos ajudar a continuar no ar, continuar a trazer imagens como essas para vocês. Ok? Aproveito aqui para mandar um abraço aqui para o meu amigo Pula Pula, lá do bairro Alvorada. Eu não sei o que é que ele anda pulando, mas o homem é conhecido como Pula Pula lá do bairro Alvorada. Um abração para você, Pula Pula Pula. Um abração também para o seu Joaquim, que aguenta aí, né, seu Joaquim, as preservadas do Pula Pula. E seguimos aqui com imagens do velho Chico aqui no entardecer com a chegada de mais um barco. Vamos comigo ali embaixo no barraco para ver como é que está as coisas por lá? Olha só o quanto o rio desceu, né? E é porque ele ainda não chegou no seu leito. Acho que ainda falta descer um pouquinho mais. E antes que vocês perguntem pelo nosso poeta pescador Carlúcio, eu fiquei sabendo aí nesse mesmo dia que ele agora está pescando de novo lá pelo Carcará Clube. Qualquer dia nós vamos lá agora que a mocinha está quase pronta. A nossa Kombi, a nossa viatura e qualquer hora nós vamos fazer uma gravação com ele lá no Carcará, tá bom? Continuamos aqui com cenas do dia a dia barranqueiro. Comandante ali consertando a sua embarcação. O Rubão chegando para esperar mais uma travessia. Mais clientes para atravessar lá para a Vila da Passagem. E aqui vou mostrar para vocês um pouco mais detalhadamente imagens aqui do mangote que vem do Rio São Francisco, da bomba ali de captação de água para a estação de tratamento. Juntamente com alguns barcos aqui, alguns encostados um bocado de tempo, já cheios d'água. Enfim, isso faz parte do cotidiano barranqueiro. E ali estava o Rubão ali com o Nembranco, carregando o barco ali com algumas tábuas de uma embarcação que eles desmancharam, o que me pareceu. Um outro pescador ancorou o seu barco ali no barranco e estava ali tratando de tratar os peixes para ser bem redundante. A pesca não está muito boa aqui não, meus amigos. O nosso companheiro aí do qual esqueci o nome, perdão, me disse que armou ali os seus anzóis e só pegou alguns pequenos mandinhos. Mas pelo menos a janta estava garantida, né companheiro? E ele estava tratando os mandinhos e colocando as vísceras dos mesmos numa armadilha ali para pegar piaba para fazer isca para o dia seguinte. É a vida que segue nas barrancas do velho Chico. E fiquem aí, meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, com mais cenas cotidianas do Barranco do Rio. E fiquem aí, meus amigos. 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 Valeu!